Estou hoje na igreja de Nova Vida de Jovenilha, distrito de Montalvânia, aqui em Minas. Está aí gente, Nova Vida, bonitona. Olha só, vou mostrar para vocês. Estou descansando. Dirigi bastante. Um mês passado como motorista de aplicativo e hoje estou aqui fazendo missão. Em Jovenilha. Olha a fachada bonita da igreja. Vocês querem ver lá dentro como é bonito? Eu vou mostrar para vocês a igreja de Nova Vida. Vou mostrar só um pouquinho para vocês verem. Só um pouquinho, tá bom? Tchau gente.